Salve galera que falou, Elton. E o Joel. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do brabo, do brabo, a Caixa IBR. Será que ele colocou o nome do Joel dessa vez? Cara, eu espero que tenha colocado o nome que eu mandei ele pedir pra ele colocar. Será que ele colocou? Eu quero meu dinheiro de novo. Enfim, cara. Bora lá, a Caixa IBR soltou vídeo novo, o nome é Gemidos Zueira Animes. Talvez eu mude, porque vídeos da Caixa IBR e o YouTube tem limitado, tem desmonetizado, tá ligado? Eu tenho que ficar mudando títulos, não sei o que. Mas é isso, cara, isso pode poder passar. Espero que dê certo de passar o título aí, senão tem que mudar. Ou então, a gente tá gravando na segunda, vai sair só lá pra quinta, por exemplo, tá ligado? Porque tem que esperar o YouTube analisar. Mas vambora lá, tudo na descrição, vai lá no canal da Caixa, se inscreva, sem mais enrolação. Play. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, no canal da Caixa IBR. Nova temporada, né? A caixa é brava, cara. Os dois. Olha o Pix. Olá, Arthur. Joel, não. Cara, esse não é meu nome, não. Esse não é meu nome, cara. Ele botou meu Joelzinho, rei deus. Brigadeiro. Eu queria colocar ele, mas brigadão. Ele tinha perguntado para responder o comentário dele lá? Eu falei, coloque, enfim. Mande você também, cara. E ajude o canal dele. Aumentou, agora teve que dividir aqui, brabo. Não, já era. Brabo. Nosso Pix está na descrição também. Tão junto, a caixa. Você vai me dar? Muita gente pede, todo direto, alguém reclama. Cadê o seja-membro? Eu vou ativar essa bagaça depois. Sem recompensa praticamente nenhuma. Mas eu vou ativar, sabe? Só para parar de mandar eu ativar. Não, antes me diga se vai me dar. Pô, é que eu não sei se eu vou te dar. Não tem que saber, pô. Então, eu não sei se eu vou te dar. Uau, que bons os gráficos. Ostia, que bons. Que bons! Deus, que bons os gráficos! Sim! Cadê o grito? Não, não, é o rio. Oi, gente. Isso, isso é muito estranho. A gente mandou de rolinha também. Eu acho, eu acho, mas pô, os caras colocaram o rolinho só pra zoar a galera da legenda. Legenda. Galera já colocaram pra zoar. Poderiam colocar um rolinho, uma pomba ou algo do tipo. É, tu bula. É. Aqui a gente chama de rolinho. Fudei. Mano. Porra, mano, é foda porque... Eu pausei aqui, gente, porque na hora do timer ali da piada entra a porra do AD, tá ligado? Aí tu perde. Não importa, mas é foda. Olha a mensagem, hein? Foda. Nagaturo, né? Pra você que abriu esse áudio, você acaba de ganhar um quilo de piroca. Parabéns. Caralho, um quilo. O Gabriel aí, o Gabriel que tá achando esse vídeo, amou. Um quilo é muito... Qual o Gabriel? O Gabriel, pô. Todo o Gabriel. Terra de gay, Gabriel é rei. Era específica, assim, tipo gaga. Qual que é Gabriel? Tem coisa estranha aí, hein? Essa menina tão com alguma coisa... Estranha. Tão com alguma coisa ali? Ou é o... Pode ser também, né? Nunca se sabe. Que música é essa, cara? Que música é essa, cara? Caralho, voltou-se e instalou na... Oxe! Você se consultaria com um médico que nunca foi um paciente? Ou você teria aulas com um professor que nunca foi um aluno? Mas todos foram. Você contaria na loja de uma pessoa que nunca foi um cliente? Todos. Impossível. Se você acha que alguma mulher vai deixar você macetá-la, se você nunca foi macetado. Lá nele. Lá nele. Lá nele. Lá nele. Lá nele. Lá nele. Porra... Porra, minha! Que é isso... Que... Porra, minha! Comenta não. Pôra, minha. Que é isso? Não vou comentar não. Eu já sou legal. Eu já sou legal. A chance scripture. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Pera, pera! Não! 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 É muito triste Que negócio é esse? Que que bó? Que que porra? Que que a gente vai fazer? 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 Que 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 eu faço? Eu quero falar com o responsável Nossa! Qual é o problema? Eu já tô ficando um puto já Dizem que esse aí é bravo né? Dizem que esse aí é bravo né? Dizem que esse aí é bravo né? Ou será que você veio atrás de mim? Hummm... Atrás de você? Eu? Será que ela me quer? Eu acho que ela tá me querendo Eu tô brincando Esse aí é o cara que tem um monte de magafim dele né? Que 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 eu faço? Eu quero bater nela Nosso sumo sacerdote Zê está transando por aí Enquanto prega Oi? Como é que é? Como é que é? Que crente é essa? Caralho! Para essa vida Oh! Isso aí que é Fazendo transações espalhando as glórias da aqua Olha o cachorro Isso é da... Ah! 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 Caralho! 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 Nossa! Quem foi? Caralho! Tchau! Espera! Eita! É... A gente vai ter哈哈哈 Caralho! Caraca, são os cantinhos. Caraca, não supera a cheiração, não! Can't be touch, can't be stop, can't be move, can't be one, can't be show. Tem um negro, hein? Tem dois, três negros! É verão o ano todo, vem, compadre! Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça! Deus, eu estou muito feliz! Meu Deus, você é um bague, tá morto? Como é? Que isso? Se fodeu! Filha da puta! Minha mora, né? 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 Maria, me joga uma beijoca! Parou, parou, parou! A marvada pinga que corre nas reias de sol... Nossa, mas que merda, cara! Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Meu cu, não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro! Quero beijos de língua, ó! Ixi, maria! Mano, quem vai ser a maria? 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 A pala seca no caralho! Que diabo é que tá acontecendo aí? O cara terminou de matar Quem doeu? É que hoje vai ter festinha Puxa passejar, Nathan Puxa passejar, Nathan Que isso, cara Porra, eu demorei pra perceber Eu desliguei do mundo assim Por um segundo, tá ligado? Não, Sérgio Vem aqui dali, só pra saber Tá desentalando ela Deve ter comido alguma coisa Ele tava ali por trás, ele apertando Manobra de Henrique Ela tá rababando Tá salvando a vida da mulher Perigo, cara Mas foi da hora Uma pirada mais mesmo, muito bom Acho que a melhor piada que teve foi a do árabe lá Bem pesada, obviamente Mas é isso, cara Muito bom, se você gostou, inscreve no canal, ative o like Isso aí, né Tchau, tchau Tchau, tchau